Boa noite, eu vou usar o microfone que eu estou saindo de uma narinjite, não estou 100% ainda, não posso usar minha voz para alcançar com vocês. Agradeço o convite por estar aqui, dividir esse momento com o professor Roberto, eu fico muito feliz de nesse momento a gente poder unir diversos rostos, personalidades, de modos de pensar as esquerdas aqui em Ourinhos e região, penso que isso é muito importante. Eu moro aqui em Ourinhos há apenas 5 anos, mas eu consigo identificar aqui pessoas das esquerdas partidárias, pessoas das esquerdas sindicalistas, pessoas do meio acadêmico, seja como professor, seja como alunos, alunas, e também a gente tem participado de dentro do surgimento de movimentos sociais aqui em Ourinhos que não são nem do sindicato nem dos partidos políticos, que são mais horizontais, mas pautados por uma lógica que leva em consideração tanto a luta de classes quanto grupos identitários. Como eu posso citar aqui o movimento do qual eu faço parte, é o coletivo Geri, que tem algumas companheiras e amigos aqui do coletivo Geri também. O coletivo Chauta Club também, que tem essa identidade, dentre outros grupos aqui em Ourinhos, que são outras formas de se pensar o embate nos quais as esquerdas se engarrem. Por isso que um momento desse é muito importante para a gente trazer algumas reflexões pertinentes à nossa ação aqui dentro de Ourinhos, pertinentes ao momento que a gente vive ele vivo, e a questão para a qual fui convidado, que é falar de qualidade na educação. Eu refiro que eu agradeço muito o convite para falar desse tema, mas é um tema ingrato. Vocês sabem muito bem disso. Por que é um tema ingrato? Porque qualidade na educação não quer dizer nada. Qualidade na educação é um tema que foi esticado de maneira tão intensa, tão radical, que hoje pode querer dizer qualquer coisa, infelizmente. A ideia de qualidade na educação, ela atualmente está mais atrelada a uma perspectiva empresarial de ensino do que propriamente a ideia de uma educação que é a construção das condições de aprendizagem dadas ao alunado, as condições de construção do ato educativo do qual participam professores, alunos, funcionários e familiares também. Então, nós poderemos pensar como em muitos espaços, em muitas ocasiões, se faz com frequência os debates sobre qualidade da educação, como se qualidade da educação fosse a qualidade do lanche que você come. Então, assim, ah, não, o lanche da hamburgueria X é bom, o lanche da hamburgueria Y não é bom, esse tem a carne mais fresca, esse tem a carne passada, esse tipo de coisas assim. Porque essa lógica, ela vai enxergar o ato de educar como algo que se vende para o cliente. Esse cliente, então, pode adquirir isso da maneira como bem entender e vai procurar aí certos indicadores de qualidade. E que indicadores de qualidade são esses? Basicamente, hoje, não vou entrar muito na questão dos indicadores de qualidade da educação, que são os oficiais, mas aqueles do dia a dia das pessoas que vão comprar esse produto chamado educação. Passar no vestibular, de um lado, formação técnica, de outro. Basicamente é isso. Essa é a educação reduzida ao status de mercadoria. Com todo o fetiche que isso envolve. Fetiche no sentido marxista do termo sim, e podemos ampliar esse sentido, trazendo algumas questões da psicologia, em que o fetiche é o objeto sem o qual o indivíduo não goza. Falei claro? Então, assim, o fetiche é um objeto sem o qual o sujeito não atinge o seu clima. A educação, como uma mercadoria fetiche, ela é, então, esse objeto mágico sem o qual as pessoas não terão acesso a certos nervantes prometidos pelo capitalismo do século XX. E um deles, aqui na realidade brasileira, é o acesso à universidade de qualidade. Outra coisa que a palavra qualidade me lembra está relacionada à agricultura, né? Que qualidade de laranja que é essa? A gente tem que falar assim, mas que qualidade de limão que é essa? Ah, isso aqui é uma laranja lima. Ah, então, essa é a qualidade dessa laranja. Da mesma forma, muitos têm que colocar colocado aí em educação como algo a se alcançar dentro desses parâmetros nervânicos no qual eu encontro um gozar das minhas possibilidades capitalísticas, digamos assim, porque ali eu vou poder adquirir esse mundo prometido do acesso ao vestibular, do acesso à universidade de qualidade, seja lá qual for. E a partir disso, eu estarei inserido em outro horizonte nervânico prometido pelo capitalismo que é a inserção no mercado de trabalho. Outra coisa completamente vaga. Sabe-se lá o que isso quer dizer? Quando eu no contato com adolescentes, os alunos do ensino médio que a maioria de vocês têm, eles falam no mercado de trabalho e me vem na cabeça assim, o mercadão municipal como um monstro no mercado de trabalho. Era um monstro que se herde, ele sai devorando os adolescentes, você devorando todo mundo, mas principalmente os adolescentes, que eles terminam o ensino médio completamente apavorados sobre o que eles vão fazer na vida. O que eu vou fazer? Eu tenho que vender geladinho na esquina? Vou passar na faculdade. Ah, eu vou dar geladinho louco para estudar na vida. Não tem problema nem você também. Afinal do aula, eu e o Diogo e ela, claro, nós damos a hora. O que eu vou fazer? Isso se amplia. Então, os nossos alunos do curso de psicologia da FIU, quando eles estão terminando a graduação, eles também ficam na mesma preocupação. Eu vou tirar o século, porque eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma portinha para atender na psicologia clínica, eu não vou conseguir atender ninguém. Vou ter que vender cachorro-quente a cinco reais. porque tudo isso constrói em volta de nós, então, não só uma demanda de consumo do produto dessa mercadoria fetiche da educação, como também vai criar em nós o medo por não sobrevivermos ao capitalismo do século XXI. Não sobrevivermos. Mesmo que se pensarmos de maneira bastante concreta, será que realmente quando eu me formar o meu destino vai ser eu sentar na calçada ali, perto dos bancos e pedir dinheiro e as morais, será que realmente vai ser esse o destino? É tão dramático assim, é tão trágico assim, é que a coisa é vendida para nós dessa forma. A coisa é vendida para nós que esse vai ser o nosso destino trágico. E aí coloca assim, então o quê? para que nós não caiamos nesse destino trágico, é preciso então que a gente tenha acesso ao ensino de qualidade. E aí vai ser esse ensino que por um lado vai atender essa demanda de mercado de formação para o vestibular ou para uma habilidade técnica que dê um emprego na indústria. Por outro lado, no ensino superior vai ter também que esse ensino de qualidade seja aquele que faça o curso ter boas notas no Enade, no ensino médio que tenha boas notas no Saresco para garantir o bônus, certo? Boa nota no IDEB e assim por diante. E aí nós ficamos presos então a que nosso ato educacional se limite ao treinamento para boas notas nesses indicadores oficiais. Porque esses indicadores oficiais garantirão para nós algumas migalhas de privilégio o bônus e coisas do tipo. Nós adestramos o alunado para ir bem em vestibulares e provas oficiais. Enquanto isso, a gente estreita o que seria o ato educativo ao invés de ampliado para que se ofereça então essa formação treinada para essas exigências para essas exigências mercadológicas. O aluno que vai para uma prova de múltipla escolha como vestibular ou menário ou saresta não é só de múltipla escolha mas é o que predomina ele passa por treinamentos para isso. Ele passa por treinamentos. Isso é amplamente sabido. Isso é amplamente sabido. O que acontece nas nossas escolas estaduais com o saresta que se aproximam? Treino. É o inferno. Treino, 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 treino. Treina-se, treina-se. Acúmula-se conteúdos e treina-se para que se saia dentro de nas avaliações oficiais. É uma lógica que enxerga a educação e essa lógica está se disseminando por vários espaços de que o que há de melhor para a gente de políticas públicas é o gestor. É aquela figura aladoria. É aquela figura que enxerga tudo como sua empresa consequentemente seu quintal onde eu mando onde eu demito quando eu bem entendo onde eu posso delimitar os parâmetros como que vai ser o meu produto como se a educação fosse detergente. Esse aqui vai ser neutro esse aqui vai ser vermelho esse aqui vai ser amarelo eu chego lá e compro esse é 1,30 esse é 1,50 e essa ideia também fetichista tem sido vendida na esteira de um esvaziamento da política tradicional se vende essa ideia como a grande saída dos nossos problemas das situações que nós enfrentamos o melhor liberante política é que ela vai agir como um gestor e isso inclusive na educação e aí vai enxergar então a família dos alunos como clientes aqueles que vão consumir um produto consequentemente eu devo atender a todas as suas demandas quando a educação é construir o ato educacional junto com eles com as famílias não atender supostas demandas simplesmente enxergar nós professores como funcionários eu sei que a sua discussão trouxe muito bem a questão operário e trabalhador mas funcionário por quê? porque funciona funciona é uma maquininha que bota aqui gira a cordinha nas costas assim papagaia papagaia conteúdos que são que não são impostos certo? que não são impostos e a gente tem que papagaiá-los dentro de determinado tempo do contrário nós não atingiremos as metas nós não atingiremos as tais metas já tive a oportunidade de ter contato com gestões 5S já ouviram falar do 5S saiu de moda qualidade total aplicava-se a qualidade total na educação municipal não sei muito bem eu lembro que uma das ideias de qualidade total era a gente jogar fora aquilo que não se usava com muita frequência e aí então a gente joga fora o próprio qualidade total enxerga-se também esse professor funcionário como alguém então que vai apenas prover de maneira que a melhor expressão é a do Paulo Freire educação bancária ele vai prover de conteúdos supostamente desejáveis o alunado de forma que ele alcance então os fetiches que eu citei aqui e a educação bancária pra quem não se lembra pra quem nunca teve contato é a ideia de que o aluno é alguém que você deposita isso que é bancário é uma conta você vai lá e deposita ó, isso aqui é conhecimento tá? deposita você bota no envelope enfia na boca do caixa assim e deposita pra quê? pra futuramente isso render alguns juros e ser sacado como produto e ser sacado como produto a gente pode lembrar da definição de aparelho biológico do estado do IAUTUC tá um pouco fora de moda eu sei mas é bom resgatá-lo a escola é um aparelho ideológico ele reproduz posicionamento a ideologia até mesmo os hábitos das classes dominantes e essa ideia de uma educação bancária entra justamente aí que conteúdos e habilidades são depositados dentro da pessoa que vai sair então moldada para os fins que interessam as classes dominantes no momento do capitalismo que a gente vive mas como tudo tem contradições internas inclusive o capitalismo nós dentro dessas contradições internas podemos conseguir achar garimpar condições pra que não estejamos presos ao destino ao fato de reproduzir aquilo que interessa as classes dominantes do capitalismo nós temos espaços sim onde essas contradições acontecem e que nós podemos agir um deles é desse momento esse exato momento que nós estamos aqui professores de diversas instituições instituições públicas instituições particulares alunos também e nós estamos reunidos aqui fazendo esse debate e nós precisamos de momentos como esse pra nossa formação de forma geral nossa formação geral também pra nos fortalecermos inclusive emocionalmente precisamos nos fortalecer esses momentos são importantes pra isso todo mundo tem dentro da sala de aula a liberdade de citar o Lula como o colega esteve aqui todo mundo tem tipo morre de medo não é verdade não é isso que está acontecendo morre de medo eu estou imaginando dar uma aula no ensino médio sobre essas greves de 78 e falar olha foi lá que o Lula se solidificou como liderança política desurgimento do Partido dos Trabalhadores como é isso o que vai acontecer com você professor de História por dar uma aula dessas mas eu tenho que falar é importante a história do Brasil mas não vai ficar trabalhando do Lula tem que estar no perigo não por que eu não falo Fernando Henrique Cardoso também não é Fernando Henrique Cardoso também vou falar depois depois é o outro tem que falar disso vamos lá a teoria marxista no nosso caso o materialismo dialético o fundamento de várias epistemologias dentro da própria psicologia cuidado cuidado mas eu tenho que falar que o Vygotsky ele escreveu no auge da revolução russa tem que explicar porque é a revolução russa calma cuidado então nós o docente além de estar sendo visto como uma marionetinha que só funciona está constrangido nós estamos constrangidos alguns mais outros menos a gente pode dizer que por algumas necessidades do nosso curso e o curso de psicologia especificamente a gente tem uma autonomia pedagógica muito grande muito grande ainda bem mas eu estou falando da realidade geral estou falando da nossa realidade específica nem todo mundo tem essa liberdade pedagógica eu tenho uma boa dose de tranquilidade para falar de materialismo dialético em sala de aula mas eu sei de gente que não tem e que não são poucas pessoas não são poucas instituições onde essa liberdade foi tolida e aí o professor se vê constrangido então a formar o alunado para alcançar os fetiches do capitalismo do século XXI e o alunado onde está nisso? esse mero é um produtor de conteúdos e habilidades que ele tenha as habilidades técnicas para ir para a indústria ou para certos setores principalmente trabalhar com tecnologia ou que ele tenha as habilidades para passar no vestibular vai ser visto como cliente também em alguns momentos mas aqui já não interessa mais se isso vários estão caminhando muito mais no sentido de simplesmente impor pautas sobre a ação do professorado pautas reacionárias do que propriamente um questionamento que leve o aluno a uma posição de pensar uma educação democrática horizontalizada que realmente construa a autonomia que não seja essa educação anômica que forma os sujeitos da obediência como a gente tem visto por exemplo nesse movimento escola sem partido não pode ser chamada de movimento na verdade muito mais uma corrupitação de interesses ele é voltado simplesmente para nos coagir a não abordar os assuntos progressistas de cunho crítico reflexivo é nesse sentido e quando se alega mas é preciso apresentar os dois lados mas tudo tem dois lados ou somente dois lados também e se se por acaso você professor do terceiro raio é preciso que você explique e defenda convictamente a boa causa que levou a sanção do terceiro raio em 33 precisa e se eu digo do sofrimento mental que a nossa sociedade traz para todos nós em algum momento tem que virar moeda e dizer que sofrimento mental é bom é benéfico para nós as coisas não são simples assim obviamente eles querem simplificar nosso trabalho num mau sentido num sentido de tornar no sentido de tornar praticamente obsoleto como já há por aí esse discurso de trabalho do professor obsoleto que a partir da popularização da internet a figura do professor queria se tornar dispensável já ouviram isso que com as tecnologias de EAD nós somos dispensáveis que antes nós éramos os donos do saber e agora não agora o aluno tem autonomia para buscar isso tem em parte vocês já tentaram procurar na internet coisas realmente relevantes para você ver a dificuldade que tem eu por exemplo me preparando para estar aqui hoje para buscar coisas respeito às greves de 78 não 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 atualizada né você acha que foi fácil achar? além daquelas tranqueiras que pede não está acessível está acessível quem ganhou o último PPP está acessível os vídeos do Bolsonaro estão acessíveis porque são patrocinados estão acessíveis os vídeos de escola são partidos porque são patrocinados e assim por diante estão acessíveis vídeos de intervenção militar porque são patrocinados também não tem nada de vontade popular aqui tem muito pouco vontade popular quase nada mas aí sobre as greves de 78 não faz muito fácil ah porque eu quero ler o aparelho ideológico de estado que o Luiz falou que o Luiz é o doceiro está fácil de achar eu já tinha adiante você vai achar o pdf de Lisboa de 1978 completo ainda por cima então é uma falácia que está em todo o acabedal do conhecimento humano disponível na internet se você garimpar está talvez um dos propósitos que nós precisamos abraçar para o ensino formal é dar condições para o alunado ir atrás daquilo que é realmente importante se conhecer na internet dar condições de saber utilizar essas ferramentas de ir a fundo lugares de busca acadêmica porque se ficassem no youtube eles vão ficar escutando os youtubers ou o youtube devem estar familiarizados com essa expressão já o youtuber é um suposto profissional que vive de youtube não sei como enfim virou essa coisa youtuber e essas pessoas estão tendo uma importante participação na formação da consciência dos adolescentes dos pré-adolescentes hoje infelizmente a maioria deles não traz conteúdo interessante tem desde bobagens do tipo mergulhar numa piscina de nutella banheira de nutella total pura bobagem até os caras completamente reacionados o mais conhecido deles é o Olavo de Carvalho meus amigos aqui filósofos devem sentir uma dor nas tríplas de saber se caras se ela denomina filósofo né bom pra e pro encerramento é não adianta retratar eu penso que não adianta retratar a desgraça o Mad Max se a gente não põe algumas possibilidades de ação como eu sou psicólogo tanto de graduação como de mestrado doutorado então a gente é meio cobrado mas dê soluções não fica só na ponta nossa possibilidade de ação não podemos esquecer o âmbito macropolítico que é disso que a gente está fazendo os partidos dos sindicatos da nossa ação na internet da nossa ação na imprensa da nossa ação na rua não podemos esquecer esse âmbito jamais se nós esvaziarmos esse âmbito aí foi aí acabou já foi conheço todo o debate que diz que critica muito o âmbito macropolítico mas se a gente o abandonar acabou eu estou falando macropolítico aqui não é política global estou falando em contraponto a expressão micropolítica o que importa é agir na micropolítica não se a gente esquecer o âmbito macro a micropolítica não vai funcionar porque o que nos faz subjetivamente o que eu penso que eu desejo meu tesão meu apetite com quem que eu gosto de me relacionar com quem eu gosto de andar tudo isso é construir uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade entre o indivíduo certo e inclusive as políticas públicas fazem de nós o que nós somos certo desde a marquinha de vacina que você tem no braço até que tipo de profissão você acha desejável isso é um espírito do capitalismo então a gente tem que manter a luta macro e manter a luta do dia a dia da nossa sala de aula lá vem falar para os professores o que tem que fazer nessa aula calma calma não vou mandar você fazer aula em círculo não se quiser fazer faça vai não tem problema não é uma maracéia também se quiser fazer faça aula em círculo não é uma maracéia não é a procura de outros lados mas algumas coisas dá para a gente pontuar sem ficar em algum escuro isso superar a exigência de uniformização faz tempo que a gente precisa superar essa exigência eu acho que vou fazer mesmo desde a exigência de pôr o uniforme literalmente até a exigência de que todo mundo pense igual todo mundo responda igual que é o problema das próprias de múltiplo escuro e de outras práticas pedagógicas a gente precisa abandonar isso se a gente quer pessoas críticas e autônomas e atuantes a gente precisa superar a uniformização que a gente exige deles todos nós exigimos eu exijo também nós precisamos fugir das armadilhas morais médicas ou psicológicas se preferir o que eu quero dizer com isso eu sei que está com muito debate mas muito mesmo eu tenho que falar em ritmo de esplopéia fugir da armadilha de ver os problemas de sala de aula como sendo da alçada individual do transtorno de hiperatividade que parte de nós pesquisadores acadêmicos afirmamos com boa base de que ele simplesmente não existe ou de base moral essa que é safada essa que é sem vergonha essa que é maloqueiro essa menina de 12 anos olha shortinho curto olha que essa maquiagem exagerada lógico ela tem 12 anos não sabe fazer maquiagem mas exagera maquiagem e vai de short e curto os problemas educacionais não podem ser vistos só no âmbito do indivíduo mas da sala de aula e da instituição também então não colocar na conta da dislexia do disfunção neurológica qualquer que seja peraí se está acontecendo isso essa situação será que está acontecendo na minha sala de aula será que está acontecendo na minha instituição como estou né valorizar a vivência e não somente a formação ensinar a pessoa e não o aluno estão entendendo a diferença? valorizar o vivido aquilo que se vive e não aquele recorte extremamente reduzido que é o conteúdo que é a habilidade ensinada valorizar a pessoa que está ali que tem 6 anos que tem 10 que tem 15 que tem 18 que tem 29 que tem 55 mas valorizar a pessoa que está ali diante de você e que você está ensinando que não é só aluno que é no grana chamada que é a ID que é o aluno de não sei de onde é muito mais é muito mais que isso mas para isso eu preciso sair do papel confortável de alguém que apodera-se do espaço que fala e não abre mais a mão falar nisso é isso que eu vou fazer agora acho que é agora no debate muito obrigado pela atenção para vocês antes de abrir o debate gostaria de fazer a organização de passar um pequeno vídeo que está rolando na minha pionete que eu vi ontem sobre a participação do Paulo Freire num programa antigo eu recordo o nome do Serginho Blanco que uma aluna faz uma pergunta sobre o que ele considera o que causou a ditadura militar para a educação aí eu gostaria de ir passando esse período cadê a garota? aqui eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira olha, puxa eu acho isso é uma pergunta muito bacana é uma pergunta também eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui quando se foi diante de mim e ouviram falar de mim eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua quer dizer eu confesso que me ultrapassaram até a minha expectativa talvez seja até um pouco de humildade mesmo não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a por exemplo o que aconteceu em 64 como um cara que porque estava preocupadíssima em desenvolver um plano de alfabetização de adultos para o país e foi por isso por causa disso quer dizer eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio comecei a discutir na América Latina discutir na Europa nos Estados Unidos as razões do que eu exílio as razões por que eu fui preso expulso da universidade os caras não podiam entender não podiam compreender evidentemente eu fui preso eu fui exilado por causa da ditadura quer dizer a ditadura considerou a ditadura militar de 64 considerou e não só considerou mas disse por escrito publicou que eu era um perigoso supérsimo internacional um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus quer dizer ainda arranjaram essa carta para mim de ser inimigo de Deus e poxa a ditadura eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje quer dizer evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade o Brasil foi inventado autoritariamente mas os militares deram uma indiscutível continuação ao autoritarismo eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo a violência a mentira foi uma coisa trágica isso eu acho que esse período de ditadura no Brasil Deus queira agora diria eu que jamais se reinvente quer dizer que o meu gosto é que nós todos brasileiros brasileiros meninos meninos velhos maduros que nós tomemos um tal gosto pela liberdade um tal gosto pela presença no mundo pela pergunta pela criatividade pela ação pela denúncia pelo anúncio que jamais será possível no Brasil a gente voltar aquela experiência do pesado silêncio sobre nós Bem, era isso e agora a palavra está perto do debate se alguém tiver alguma colocação Ah sim, perdão Vamos fazer assim uma inscrição para facilitar a organização para a gente ter uma dimensão também quanto as pessoas Por favor aí, dão a mão quem gostaria de pronunciar lembra a figura do pai e agora está numa melancolia um clima de funeral de assim Ah, é se o pai ressuscitar Dom Sebastião e se a mãe ressuscitar sabe Não e fica essa melancolia assim Vamos fazer alguma coisa Ah A melancolia é uma figura da psiquiatria clássica que quer dizer justamente esse estado profundo de tristeza em que a pessoa se mete em delírios assim de libertação sabe se mete em alucinações tipo Ah, mas se tal coisa aconteceu daí a minha vida melhora se a ONU intervir vai libertar o Lula daí melhora e esquece que virá qualquer possibilidade de mudança de nós do lado do reacionalismo tem algo semelhante também porque vê os militares e o Bolsonaro como messias também é um pai total monipotente que desce do céu e resolve tudo assim e está aberto também tem isso mas nós estamos nessa motora nessa tristeza a gente entrou num brejo assim está até onde o filho afundado não sai só a parte que tem a ver a pergunta a gente não dispensa a minha participação que faço essa aí você participa do prestigioso já não há mesmo prestigioso popular porque você está acostumado falando em patinho já que é em eu vou falar da paternalização dessa condição do paternalismo exigido do povo mais menos esclarecido que vai no nome como ela diz é porque é sempre a figura do Salvador é a personificação não a personalidade é a personificação do indivíduo extra partido dentro de um ideal que acaba virando Salvador na pátria e acaba sendo o pai de todos e aí então personifica-se o candidato esquece todo o ideal do partido e eu tenho falado nisso no nosso grupo aqui que a gente tem que achar meios de levar a mensagem com a linguagem do povo deles lá lá dentro pegar a linguagem que eles escutam trazê-los através buscar as lideranças dentro no meio não adianta desculpa vou falar pra todos já levei uns breves papos intelectuais não atingem a periferia pelo amor de Deus mas é isso é esse o sentido fazer uma auto-crítica e considerar o seguinte não adianta eu volto não adianta pegar o sujeito da academia e colocar dentro da fábrica e achar que ele vai à porta de fábrica e vai politizar o meu azer o pai do meu não vai votar no meu mar porque eu não vou votar no mar porque eu não vou votar tem de sair da vontade da população é nesse sentido que a greve de 78 é nesse sentido mesmo que a gente já viu que surgiu ele saiu daqui sim nós já tínhamos né em 78 a gente tinha uma estiagem desde 64 porta coloca a ordem na casa coloca a ordem na casa a surdência dos anos 80 é a condição da música como é que foi como é que deu o brito de verdade porque as pessoas se encontraram dentro do discurso aí se apaga porque sei lá viciou-se com as restrições da ditadura e aí outros estudos e outras coisas a ideia é dar a população apoiando as nossas ideias eu já fico consciente nesse futuro pensamento vantadista ele prega muito dano que acaba por ser pedido com todas as questões as coisas elas não conseguem se mover porque nós insistimos em não conseguir pensar a coisa de papel mas nós acabamos fazendo isso existe uma tradição vanguardista na esquerda de alguma maneira na sociedade essa ideia da paternalização ela é útil aqui mas do ponto de vista político o que ocorre é que nós acabamos considerando que nós temos a verdade nós somos um porta-voz do mundo assim nós vamos sobreviver olha o grande problema é que nós precisamos aprender a ouvir nós precisamos ouvir as pessoas o que elas têm a dizer ah, mas o cara é pobre o cara não sabe o que falar o jeito que não entende as coisas é ignorante ele é inteligente ele tem uma percepção uma buçada das coisas quando você está falando para ele para explicar uma coisa ele te mediu da cabeça aos pés e ele tem uma ele tem uma noção daquilo que você está falando que ele está querendo então esse é o grande problema eu aprendi isso um pouco o facto deve lembrar daquela campanha que eu tive a infelicidade de me candidatar como isso é o que eu fiz do ponto de vista político mas isso foi bonito porque eu fui nós fomos fazer campanha e fomos ouvir de pessoas e aí as pessoas estão assim elas vêm armadas e a gente acha que nós somos os reis da cocação a coca preta que nós somos os bons que caiam o meu título 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 ele simplesmente te dá um nó e você acha você conseguir convencer numa relação política agora essa relação ela ultrapassa essa questão política porque na verdade se dá uma relação que é uma relação que é econômica de troca e aí as pessoas não vão para essa para essa para essa companhia tudo tipo de discutir política mas vão para trocar e aí entra nessa compra de venda de voto ah não existe compra de venda de voto no Brasil ah não sei se vamos passar para a próxima questão eu quero colocar uma visão e não sei se por sorte eu passei eu passei pela experiência de estar na academia sem internet então eu me tem na universidade quando a gente não tinha as redes sociais não tinha internet e hoje eu tenho um trabalho por circunstância também eu tenho um trabalho profissional que eu libero em Ipsos e ainda por circunstância eu faço política para a gente e recentemente eu li uma reportagem uma pesquisa do Instituto Ipsos que dizia que o brasileiro está entre os cinco povos que tem a menor compreensão da realidade do mundo parece que pior que nós a Índia eu não lembro quais nós estamos seguramente entre os cinco povos que conseguem compreender menos a sua realidade eu acho que isso explica em parte essa dificuldade que a gente tem de criar lideranças e de criar projetos para o Brasil e trazendo isso para a escola para a academia aí a minha pergunta eu acho que a escola a minha visão ela tem que servir para as duas coisas para que a pessoa compreenda a realidade onde ela está então nesse ponto nós temos a escola ruim porque os nossos patrísticos não reconhecem não compreendem a realidade a segunda é uma ferramenta para que a pessoa encontre uma maneira de ser feliz eu acho que a educação pode dar essa abertura e que ela compreenda a realidade e tenha condições de obter informações para inovar e para criar e lá e estando na iniciativa privada perante equipe eu vejo que a grande dificuldade que as pessoas têm é de compreender a realidade e resolver problemas porque nós não somos treinados para resolver problemas nós somos a escola ensina muito conteúdo e um conteúdo acabado ela não ensina você ter conteúdo todo ter inovação ia resolver problemas ia criar malas situações eu acho que é muito complexo isso sem contar a nossa questão política que foi apropriada pelo capital financeiro você quer que o Congresso Nacional não tenha nada a ver com o povo os meios de comunicação faz uma campanha nós estamos aqui de estilinho enfrentando a letralhadora da Globo vamos sair daqui e eles estão lá enquanto isso contando uma versão absurda mas o que eu quero perguntar para vocês que estão na academia tem jeito de solucionar isso na escola sem fazer uma mudança profunda na política fazer uma revolução pedagógica que acho que nós precisamos sem uma revolução política sem uma revolução que mexa com o poder você está falando de de algo que tem uma dimensão fora do alcance da nossa compreensão até imagina mas dá para pensar algumas coisas sim inclusive se a gente conseguir enxergar que não é um um fenômeno como uma parede sólida nem a educação nem a política nem a sociedade brasileira não é uma parede sólida como essa que é uma cor só mesmo uma parede sólida como essa para olhar de perto ela tem fissuras ela tem micro rachaduras ela tem poros e por aí a gente pode entrar nessa totalidade sólida e tentar agir e tentar fazer alguma coisa se por um lado a gente vive com uma realidade ingrata para com os nossos professores de todos os níveis de sermos mal pagos trabalhamos com péssimas condições e assim por diante aí no dia a dia da sala de aula a gente consegue encontrar essas fissuras a gente consegue encontrar essas rachaduras a gente consegue encontrar esses momentos e criar construir esses momentos para proporcionar a construção do conhecimento e do pensamento do conhecimento entendendo como a transmissão do saber acumulado pela história e do pensamento como refletir posicionar-se criticamente sobre a nossa vida sobre a sociedade sobre quaisquer temas que sejam pertinentes que em alguns momentos a gente seja como uma lagartixa nessa parede sabe então a lagartixa anda na vertical anda de ponta cabeça se enfia em qualquer buraco é assim que a gente vai encontrando esses espaços para a gente produzir algo diferente aí dentro da sala de aula não vejo como interessante pensarmos no sentido de uma destruição do ensino para começar outro seria jogar fora o bebê junto com a água no banho a gente a partir desse espaço extremamente interessante que é o ensino extremamente importante que é o ensino regular formal produzir algo que não se limite a aquilo que é esperado por outro lado na nossa militância nas nossas atividades valorizar os outros espaços que não o do ensino formal a gente está criticando a internet mas a gente deve utilizá-lo sim e não somente para ficar falando que coxinha é burro não vai levar a lugar nenhum isso tá isso é um truísmo tá bom a gente tem que ir além disso certo utilizar esse espaço como espaço pedagógico também utilizar esses de outros espaços atividades culturais como por exemplo debates como esse como outros que estão sendo promovidos momentos em que a gente vai lá pro bairro fazer esse debate momentos em que a gente vai lá junto aos adolescentes fazer esse debate sairmos também da limitação à esfera formal para a formação mas eu não tenho muito recetado tudo isso disse eu só sempre estou muito cuidado com alguns termos que a gente usa que vem compreensão da realidade do Brasil nos cinco países que tem a menor que a maior que é compreensão da realidade nós trabalhamos por aí do cacertal tomando a aposta de como é que se quer que ela seja vai se estabelecer um padrão de compreensão da realidade que não necessariamente cumpre um padrão de compreensão da realidade que é aquela com a qual eu concordo aquele com a qual eu concordo concordo então essas pesquisas elas precisam ser toda pesquisa na verdade precisa ser vista muito claro e os termos que elas os termos que são usados que aparecem às vezes é uma jogadinha do próprio mercado para você criar um mecanismo para ir incentivando e se tornando uma prática comum esses termos esses conceitos eu não sei também eu acho que existem espaços existem fissuras existem espaços de resistência dentro da escola dentro da universidade porque a universidade não é diferente de uma escola não é? é um espaço em que os interesses e a atenção que estão postos na relação professor e alguém professor e direção professor e agência que fomenta a pesquisa existe uma disputa interna extremamente cruel com bolsa com verba para isso com a publicação não sei que aqui e assim por diante mas não é uma revolução pedagógica didática didática pedagógica que vai alterar esse comportamento não é? acho que a gente tem que começar a ver e aí de volta a gente perceber os espaços que a gente tem e as possibilidades que nesse espaço na relação com o aluno mesmo nesse conteúdo que a gente tem nesse formato que se tem da educação e nos espaços que a gente pode começar a entender como fissura e aumentar essa fissura para que nós tenhamos se não uma ruptura propriamente dita mas nós precisamos caminhar para enfim uma representação mais democrática da sociedade para que as pessoas saiam da escola com um pensamento mais crítico que possam usar a internet como uma ferramenta como o Google que é uma ferramenta interessante mas qual é o uso que a gente tem eles criam um mecanismo que o Max chama algoritmo e que transforma a vida da gente no inferno para escrever uma mensagem no WhatsApp aí você escreve uma coisa vai outra tá certo? então mas às vezes tem espaço no WhatsApp que se mostrou muito interessante por exemplo agora não vou entrar no método da greve que serve o dedo tem vários problemas na greve mas ela foi um instrumento de organizar ele como um instrumento de organização então são espaços que nós não temos como deixar de usar o WhatsApp ou o Facebook ou seja lá o que for são espaços que eles têm no interior dele algumas 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 é chamando de fissura eu gostei da expressão são espaços de fissura que a gente vai tentar abri-la algum intuito de usar ao nosso favor usam como? usam mas a gente precisa usar esse espaço então não existe uma receita para a gente lidar para a gente revolucionar vou ser sincero na academia não dá para esperar muita coisa não muito diferente do que a educação eu acho que é importante também dentro da educação abrir espaço para as especificidades as especificidades de cada contexto porque o contexto de Ourinho não é o contexto de Tatuaí não é o contexto de Guapirama cidade da Pó os contextos são diferentes então acho que é também necessário na educação abrir espaço para as especificidades de cada contexto onde aquele meio emocional está inscrito é a leitura que a gente vai fazer nessa realidade se a gente vier com uma leitura vanguardista de considerar que nós somos o patagose da Bernard e o que nós pensamos está correto nós vamos buscar algo que nós sempre temos o problema é que no momento que nós vivemos de 80 para cá que no na propósito de um projeto eu não estou falando para todos os trabalhadores enfriar o suor entendeu mas ele tinha um projeto nos anos 80 90 que era um projeto muito bom para a sociedade o problema é que as fissuras do sentido contrário foram avançando ele se institucionalizou ou o partido da ordem tem umas coisas que obviamente tem permitido obedeiros certo mas é claro que precisa é bem especial aliás é claro que não se nós não trabalharmos com as especificidades e aí a gente entra em uma sala de aula ela é uma sala uma sala de aula sempre ela tem uma característica própria é um grupo que ela tem um vínculo social que tem uma matrimonialidade e a partir desse entendimento que hoje a gente procura ler essa realidade dessa forma ou se nós é isso que a gente está discutindo reforçando gente pelo pelo nome de um canal a gente pode ficar aqui discutindo por horas mas só com uma questão de organização a gente tem aqui mais três pessoas aqui para fazer perguntas e a gente pretende encerrar tá bom e aí a gente pretende ter mais eventos como esse para que a gente possa compartilhar esse tipo de ideia que é um espaço importante para a gente fazer isso então vamos na ordem aqui marcos